Olá, meu nome é Carolina Stout e eu sou repórter da TV Fevale, do canal 15 da NET de Novo Hamburgo. As notícias da nossa cidade, da nossa região, você pode ver diariamente no canal aberto ou no segunda edição aqui da TVE. Nós da TV Fevale, além de outras 20 emissoras espalhadas por todo o estado, estamos construindo com a TVE um novo jornalismo, colaborativo, dinâmico e que mostre o Rio Grande de todos. Venha fazer parte dessa parceria você também. Obrigado.